Veja, nesta edição, pessoas com deficiência prestam homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Concurso premiará embarcações ornamentadas durante sírio flovial. Professores realizam ato público para mostrar pauta de reivindicações. Doação de órgãos ainda tem índices baixos no Amazonas. Museu de Arte Sacra do Pará participa da Primavera dos Museus. Filme mostra a realidade de quem sobrevive do mangue no Pará. E o planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre renegociação de dívidas. Hoje é terça-feira, 24 de setembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre o sírio de Nazaré. Por conta das limitações físicas ou intelectuais, muita gente deixa de acompanhar a procissão do segundo domingo de outubro. E neste período que antecede a grande festa mariana, todos querem prestar suas homenagens. Ontem, pessoas com deficiência realizaram um mini sírio. A procissão muito especial percorreu as ruas de Belém. A oportunidade para aqueles que não conseguem acompanhar o sírio, prestar em homenagens a Nossa Senhora de Nazaré. Paz, amor. Você gosta então de participar desse? Gosto. Pela primeira vez, entidades ligadas a pessoas com deficiência realizaram o cortejo. O sírio foi organizado pelo Centro de Inclusão e Cidadania do Pará. Para nós é super significativo que trabalhamos com a fé, que evangelizamos através da diretoria da festa Arquidiocese de Belém, Padres Barnabitas. Muito obrigada pelo apoio realmente de fazer acontecer a TV Nazaré de comunicação, pelo fato de estar fazendo essa cobertura única. Esse é o momento de sensibilizar para o sírio de Nazaré. É o momento de estarmos rezando, oração e paz, pelo momento de evangelizar através da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O tema do sírio é incluído pela fé e para simbolizar esta inclusão, a imagem de Nossa Senhora também é especial. Ela está sentada em uma cadeira. Foi confeccionada especialmente em Portugal para acompanhar a procissão. A honra de carregar a imagem ficou por conta de Ronaldo. Ronaldo, guarda de Nossa Senhora há quase 30 anos, mesmo com o acidente que lhe deixou na cadeira de rodas, ele não perdeu a fé. Todo dia para mim é um dia de superação e é por isso que eu afirmo para vocês. Esse Cristo, se ele não vivesse em mim, eu já estaria, quem sabe, entrando em desespero, depressão, como muita gente fica revoltado. Mas não, bem pelo contrário, eu me alegro com isso. Agradeço a Deus por estar assim, por causa que hoje eu encontrei uma felicidade e uma alegria que eu não tinha experimentado antes. É uma alegria, uma felicidade verdadeira que só Cristo é capaz de dar para a gente. O sírio de Nossa Senhora de Nazaré é um momento de expressão de fé dos paraenses. E Padre José Maria diz que ninguém deve ficar fora dele. O deficiente é algo de preocupação forte para a igreja, até porque em várias paróquias se desenvolve um trabalho com o deficiente, seja o cadeirante, seja o surdo, seja o irmão com plano de visão, seja qual for. A igreja sempre está acolhendo aqueles que necessitam de uma palavra de conforto no trabalho evangelizador. A igreja se torna presente nos problemas mais fortes da nossa sociedade, que é o deficiente que precisa muito de atenção de todos nós. Eles são pessoas maravilhosas, não tem nada. Se você os vê como pessoas normais, eles desenvolvem um trabalho belíssimo. Isso que tem acontecido. E ainda falando sobre sírio, todos os anos durante a Romaria Fluvial, acontece o concurso que premia as embarcações ornamentadas. A premiação incentiva a segurança e busca valorizar a festa de Nazaré. Durante o sírio fluvial, elas enfeitam a Baía do Guajará. São muitas as embarcações, todas ornamentadas para homenagear a rainha da Amazônia. Para valorizar as embarcações e o sírio promovido através delas, surgiu há 27 anos um concurso. O concurso de embarcações da Romaria Fluvial, ele busca a integração e a participação cada vez maior dos barcos que participam desse evento. E também oportunizar o turista ter um pouquinho do que é a Romaria Fluvial, sentir estar nas nossas águas, comemorando Nossa Senhora de Nazaré, comemorando o sírio, participando de todos os festejos que ocorrem durante a quadra nazarena. Para participar do concurso, as embarcações precisam estar credenciadas na Capitania dos Portos. Todos os que fazem o registro na Capitania dos Portos, que é nosso parceiro nesse concurso, já estão automaticamente no concurso. Durante o concurso, são avaliadas questões como ornamentação, tripulação e trajeto durante o sírio. As embarcações recebem uma nota de 0 a 10 pontos. Nós convidamos um conjunto de cinco jurados, especialistas na área de design, jornalismo, arquitetura, para que eles analisem, desde o comportamento da tripulação, sua decoração, esse trajeto, percorrer o trajeto que é feito a Romaria. Por quê? Porque é uma forma de integração, uma forma de demonstração de fé. Participam do concurso de 450 a 500 embarcações, todas as que estão registradas na Capitania dos Portos para participar do sírio fluvial. A premiação deste ano é especial, um troféu com a marca registrada para a obra-prima da Amazônia. Este troféu, ele representa a nossa cultura, a nossa natureza, todas as nossas diferenciações que nos fazem, tão diferente no mercado nacional e internacional, que é o Pará, a obra-prima da Amazônia. E agora vamos falar de greve. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará realizou um ato público nesta manhã para mostrar à sociedade motivo da paralisação. A concentração dos professores aconteceu na Praça Santuário de Nazaré. Os trabalhadores iniciaram a greve ontem e devem permanecer paralisados até que o governo discuta com o sindicato as reivindicações. E agora, quem tem mais informações sobre as pautas dos professores é a repórter Larissa Cristina. Marcos, a greve dos professores foi deflagrada depois de várias tentativas de negociação com o governo do estado do Pará. Aqui ao meu lado está o Matheus Ferreira, do Sintep. Matheus, fala para a gente, o que acontece? O governo não dá resposta, não quer negociar? Exatamente. O governo recebe, senta, mas infelizmente não apresenta a proposta para a gente. Nós estamos reivindicando lotação por jornada. Dentro dessa jornada tem que ter um percentual que a lei do PIS estabelece no mínimo um terço para a oratividade, que é o momento que o professor tem para ele fazer as avaliações, para ele estar revendo a atividade pedagógica, fazer o levantamento do material que ele vai trabalhar, seu planejamento, fazer formação. Então, nós somos a única categoria do Brasil que não tem um tempo dentro da jornada destinado a isso. Então, nós não aguentamos mais, os professores estão adoecendo, estamos adoecendo um número de turma muito grande para a gente atender, geram desgaste, não geram uma qualidade do ensino-aprendizagem. E a gente está reivindicando, esse é um dos pontos. O que a gente precisa esclarecer, Matheus, é que desde janeiro de 2011, vocês apresentaram essas reivindicações, mesmo assim nenhuma atitude foi tomada? Infelizmente, para você ter uma ideia, o professor que fez pós-graduação de 2011 para cá não está recebendo. Então, da mesma forma que o Estado diz que está invertindo na educação, a gente não consegue sentir isso na realidade. Então, para a gente, não tem um investimento massivo. Tem o problema das reformas das escolas, os alunos não suportam mais as condições em que eles estudam. Os próprios alunos estão reivindicando, tem escola que nem água potável tem. O Estado não apresentou para a gente o cronograma de reforma, porque, concretamente, não é organizado. Agora, Matheus, junto com essa falta de estrutura das escolas, professores em greve, aí nesse meio todo, quem fica prejudicado são os alunos? É, são os alunos. Mas a gente sempre afirma que nós temos obrigação com a educação. Então, esses dias parados serão repostos. E os alunos terão a reposição, desde que o governo negocie conosco, desde que o governo não desconte os dias parados, porque, se houver desconto, ninguém é obrigado a repor. Então, a gente espera que o governo, de fato, negocie, sente e apresente uma proposta para a gente poder debater com a categoria e suspender a greve. Há previsão para que isso aconteça? Temos uma assembleia na quinta-feira. Então, se o governo apresentar uma proposta para a categoria, nós vamos analisar e submeter a categoria. E, se tiver avanço, a greve encerra. Não tem nenhum problema. O que nós queremos é que o governo apresente uma proposta que garanta os nossos direitos, porque ninguém está pedindo reajuste. Nós só queremos que o governo cumpra com a lei. Muito obrigada, então, Matheus, pelas suas informações. E agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. A Universidade Federal do Pará inaugurou uma base de segurança no portão 2 do campus Guamá, em Belém. O objetivo é garantir a segurança da comunidade universitária após os assaltos que ocorreram nos arredores do campus. O gerenciamento do PMBox funcionará 24 horas. A construção da base de segurança durou quatro meses e foi financiada com recursos da própria universidade. O gerenciamento do PMBox será uma parceria entre a diretoria de segurança da instituição e a Polícia Militar do Estado. No último mês de agosto, 60% das pessoas procuraram renegociar suas dívidas. Esse número é maior do que o do ano passado, que teve um percentual equivalente a 50%. A partir destes dados, nós escolhemos a negociação como tema de hoje do nosso quadro de economia. Agora quem tira nossas dúvidas é Pedro Loureiro, que está com a repórter Patrícia Nascimento. Antes de começarmos essa conversa com o Pedro, a gente lembra que você que está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Agora Pedro, a renegociação é uma estratégia de algumas pessoas para na verdade fazer outras dívidas, né? Qual é a preocupação que se deve ter com isso? Quando você vai renegociar, você tem que ter em mente a primeira coisa é você estar renegociando porque não conseguiu pagar. Então quem não consegue pagar o que deve hoje não tem por que fazer novas dívidas. E a gente vê que o próprio comércio incentiva muito. As pessoas vêm renegociar, limpe seu nome, limpe seu crédito, libera seu cartão. Aí a pessoa às vezes entra na loja, renegocia, limpa o seu crédito, lá naquela loja especificamente, e antes de sair já fez outra dívida, né? Já passa e já compra de novo. Então a pessoa tem que ter claro isso. Se eu devo e não consigo pagar e sou obrigado a renegociar, é porque eu não posso comprar mais nada. Eu tenho que dar meu jeito de pagar primeiro o que eu devo e passar e me planejar daqui para frente. Só que as pessoas têm entrado cada vez mais, vamos dizer assim, nesse buraco financeiro. No Brasil, você tem uma ideia, historicamente nós nunca tivemos nenhum índice tão alto das famílias endividadas. O brasileiro está devendo como nunca deveu na vida. Por quê? Crédito fácil, o nosso modelo econômico é meio equivocado, ao invés de melhorarmos a produção, a gente tenta facilitar o consumo. Então tem erros aí de todos os lados, do governo e das famílias. Agora, quem renegocia é porque se endividou. Então nós preparamos um quadro, só para você ter uma ideia de como está a situação. Então o quadro que a pessoa visualiza bem é onde a pessoa está devendo, onde a família está devendo. Disparadíssimo o cartão de crédito. Você vê que o cartão de crédito, isso tanto para famílias que ganham até 10 salários mínimos como aquelas que ganham mais de 10 salários mínimos, na faixa de 77%, 75% de quem deve, deve ao cartão de crédito. Isso é prestação atrasada, mensalidade atrasada. Aqueles que ganham até 10 salários mínimos também devem carnê. Qual é carnê? Geladeira, televisão, micro-ondas, som, essas coisas que as pessoas hoje estão tendo casa para morar, então estão se endividando para mobiliar a casa. E o crédito pessoal? Que aí entra consignado, entra empréstimos, que as pessoas fazem, às vezes até para comprar outros bens, mas que não fizeram através de carnê. Aquelas famílias com renda acima de 10 salários mínimos, cartão de crédito, como nós dissemos, 75%, a prestação do carro, aí já muda um pouquinho o perfil, a gente vê o governo incentivando todo mundo a comprar carro, as ruas estão ficando caóticas, e todo mundo comprando carro. E a prestação da casa? Veja bem, esse, apesar de ser dos três itens de maior atraso, com as famílias acima de 10 salários mínimos, é um item que, por um lado, é bom, porque é uma dívida boa. Você dever, porque está comprando uma casa, isso é uma dívida saudável, mas é a mais perigosa, porque você pode perder sua casa. Antigamente, a pessoa não pagava, ia levando, aí se era o único imóvel, não podia despejar, hoje despeja. Então, você vê que tem uma diferença de perfil, mas, basicamente, o que mais, vamos dizer, atormenta tanto quem ganha muito, como quem ganha pouco, é aquela compra no cartão de crédito. É a pior que tem. Agora, Pedro, existem algumas regras para essas renegociações, né? É, o que é que acontece? Quem deve, aquela pessoa de bem que está devendo, que caiu ali porque dever não conseguiu se controlar, qual é o primeiro desespero dela? Ela quer limpar o nome. Não quer dever para ninguém, quer arrumar sua vida. Então, ela acaba aceitando a primeira proposta. O banco, a administradora de cartão, a empresa, o credor, vai ligar, dá aquela pressionada, e olha, tem que pagar, porque o seu nome está no Serasa, ou já vai ser negativado, e a pessoa acaba pagando de qualquer jeito. Aí, o que é que comumente acontece? Com a melhor das intenções, a pessoa aceita a primeira proposta e não consegue honrar a primeira proposta. Por quê? Porque ela está devendo, e aquela, com certeza, não é a única dívida que ela tem. Então, ela tem que negociar, negociar muito, como a gente diz, tem que chorar mesmo, barganhar, colocar uma prestação que ela consiga honrar. Isso daí é fundamental. Se o pessoal olhar e falar para você, não, tem que parcelar de 12 vezes, porque ou são 12 parcelas ou não renegociamos, e você não puder honrar, então não vou renegociar, porque eu não posso pagar. Vai botar 10, 15, 20, quantas parcelas forem, mas assuma um compromisso que pode honrar. Isso é primeiro cuidado. Tá certo. Muito obrigada, Pedro. A gente continua conversando no segundo bloco. Você que está em casa, pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Marcos, é com você. De hoje até sexta-feira, acontece em Belém a primeira feira internacional do setor florestal e madeireiro no Hangar Centro de Convenções. Os principais temas do evento serão as práticas de manejo florestal e políticas ambientais. A expectativa é de que 40 mil pessoas visitem o local para conhecer novos serviços e novas tecnologias e equipamentos e insumos florestais voltados para importadores, produtores e indústrias da madeira. A feira conta com expositores de todo o Brasil, dos Estados Unidos e de países da Europa. A Universidade do Estado do Pará abriu as inscrições para o processo de revalidação do diploma do curso de graduação expedido por instituições estrangeiras. A repórter Carolina Guimarães tem os detalhes. Marcos, para os diplomas serem revalidados, eles deverão ser expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior que correspondam quanto ao currículo, aos títulos ou habilitações conferidos pela Universidade do Estado do Pará. As inscrições vão até o dia 26 de setembro e só poderão ser feitas pelo site da UEPA, que é www.epa.br. Será cobrada uma taxa referente à primeira fase. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O Ministério Público Federal pediu a suspensão do processo de licenciamento ambiental da usina hidrelétrica de São Manuel no rio Telespires. A usina foi projetada para produzir até 700 megawatts na divisa entre o Mato Grosso e o Pará. A ação civil pública tramita na primeira vara da Justiça Federal de Mato Grosso. Ela foi protocolada após o MPF apontar a falta de esclarecimento sobre os possíveis danos às comunidades indígenas da região. A barragem no rio Telespires deverá se estender por cerca de 40 quilômetros e a previsão é de que a construção dure pelo menos três anos e dez meses. E você acompanha ainda nesta edição o Museu de Arte Sacra do Pará participa da Primavera dos Museus. O filme mostra a realidade de quem sobrevive do Mangue no Pará. E voltaremos a falar sobre renegociação de dívidas em dois minutos. Não saia daí! A doação de órgãos ainda possui índices baixos no Amazonas e para aumentar o número de doadores a Secretaria de Saúde do Estado lançou a campanha de incentivo à doação de órgãos e tecidos. Os transplantes estão entre os procedimentos mais complexos da medicina. No Amazonas a Secretaria de Saúde do Estado lançou a Semana Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos para estimular o número de pessoas declaradas como doadoras. Essa campanha ela é anual e na verdade ela presta uma homenagem às famílias que doaram os familiares doaram órgãos córnea rins fígado e lembra aquelas pessoas da comunidade que a doação só tem sentido se alguém fizer isso espontaneamente. No Amazonas a Rede Pública de Saúde já realiza transplantes de rins e córneas. A meta agora é ampliar a realização de transplantes para fígado e coração que já estão em fase de treinamento em hospitais da cidade. É importante lembrar que para se tornar um doador de órgãos é muito simples. A primeira coisa a doação é um ato voluntário e altruísta significa um desprendimento que você tem ao falecer permitir que seus órgãos sejam retirados no centro cirúrgico com todos os cuidados e sejam transplantados naqueles que precisam córneas rins coração fígado enfim nós estamos fazendo um apelo que você faça esse gesto comunique a sua família aos seus amigos que você gostaria de ser um doador de órgãos isso vai nos ajudar muito. Agora vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento que está conversando com o planejador financeiro Pedro Loureiro sobre renegociação de dívidas Patrícia Isso mesmo Marcos Pedro esse número de renegociações que foi 50% este ano já registrado maior do que no ano passado é um número significativo um percentual significativo quais são as causas desse percentual tão alto Pedro? Olha, existem claro diversas causas mas a grande maioria nós preparamos um quadro para mostrar as principais mas começando pela falta de planejamento essas são as principais que a gente identifica nas pesquisas mas falta de planejamento ela na verdade dá ela dá motivo para as outras que a segunda é compra por impulso aquela compra que você comprou porque está numa promoção porque viu está bonitinho e nem precisa simplesmente você comprou porque estava barato a falta de reservas você não tem uma reserva financeira todo mundo tem previsto na vida então se você está digamos você é uma pessoa que não gasta mais do que deve você anda certinho mas não tem reservas numa emergência o que vai acontecer? seu planejamento que não é tão bem feito assim vai por água abaixo então você tem que ter reservas um que é muito comum né que é viver de aparências a pessoa não faz um curso não faz nada de importante para a vida dela para que? para manter um carro do ano na porta e não faz o seguro do carro deve o carro e acaba vivendo mal ou roupas também as pessoas gastam muito com futilidade e por fim o que é que permite que tudo isso aconteça? o crédito fácil nós nunca na história assim como nós nunca tivemos as famílias tão endividadas nós nunca tivemos na história do Brasil o crédito tão fácil então isso é um problema porque a gente diz quem nunca viu melado como se lambuza é a mesma coisa nós não temos educação financeira não faz parte da nossa história no Brasil ter uma educação financeira seja na escola seja em casa o que é que acontece o crédito fácil é uma tentação para quem não sabe utilizar o dinheiro então e muitas vezes incentivado pelo próprio governo esse é outro problema sério então nas duas pontas é falta de planejamento e lá no finalzinho o crédito fácil se ele não fosse fácil você não ia se encalacrar todo agora a gente costuma pensar que no mês de dezembro nas festas de final do ano isso acontece mais é assim mesmo ou o ano inteiro tem esse alto índice de renegociações? não acontece o ano inteiro tem mas esse mês agora de setembro outubro de agosto setembro outubro vai aumentando por quê? porque lamentavelmente muita gente está querendo renegociar não para simplesmente dizer não, agora daqui para frente vida nova vou aprender a gastar melhor vou aprender a poupar não é para poder gastar no Natal as pessoas confundem um pouco Natal espírito para muita gente é comprar, comprar, comprar e não é então acaba virando um final de ano que emenda com o início de ano que tem IPVA IPTU volta às aulas uma série de despesas e tem gente que vai até o meio do ano devendo para chegar no meio do ano vem férias se enrola todo de novo e deve até o final do ano então existem algumas dicas que a gente pode dar nem todas as pessoas conseguem seguir mas são algumas dicas nós preparamos um quadro quem conseguir seguir todas melhor conseguir uma, duas melhor já ajuda você tem que ter algumas coisas primeiro planejar quem planeja consegue fazer o que quer dentro das suas possibilidades esse planejamento tem que ter uma coisa fundamental poupar não é simplesmente gastar economizar aqui e ali e não saber poupar bem você tem que ter uma reserva financeira você tem que ter seguros para entrevistos profissional liberal pode passar se ele tiver um bom seguro até um ano sem trabalhar tendo uma renda isso é um fator de endividamento a sua renda você cessar a sua renda por um tempo comprar apenas o necessário isso daí é óbvio mas muitas vezes a gente não faz isso vai desde o supermercado para botar comida na geladeira até o carro a roupa o que quer que seja e no fim pensar duas vezes sinceramente se você olhar a quantidade de coisas se você fizer um comparativo quem está em casa já passou por isso você olhou ficou na dúvida se ia comprar ou não e não comprou naquele momento dificilmente você volta e compra dificilmente porque se você parar e pensar você vai ver que aquilo não faz sentido na sua vida era uma compra por impulso então qualquer compra principalmente essas que exigem mais envolvimento como trocar de carro ou uma casa qualquer coisa que seja dessas até aquela compra por impulso no shopping uma roupa um cinto uma bolsa isso vale para mulheres e para homens porque a gente fala das mulheres mas os homens também gastam muito pense duas vezes dificilmente você vai voltar e comprar tá certo muito obrigada Pedro pelas suas informações ficam aí as dicas para você que está com uma dívida atrasada e precisa atualizá-la Marcos é com você As inscrições para os prêmios de comunicação da CNBB estarão abertas entre os dias 30 de setembro e 31 de dezembro serão escolhidos os melhores trabalhos produzidos entre 2012 e 2013 que tenham como foco os valores humanos cristãos e éticos a entrega dos prêmios acontecerá durante a próxima Assembleia Geral dos Bispos programada para o mês de maio de 2014 em Aparecida são quatro categorias os prêmios Margarida de Prata para o cinema Microfone de Prata para o rádio Clara de Assis para a televisão e Dom Helder Câmara para a imprensa é só conferir no site www.cnbb.org.br o regulamento de cada prêmio e a ficha de inscrição O monumento do Marco Zero do Equador é o palco de mais um fenômeno da natureza o equinócio de primavera segundo os organizadores o evento atraiu cerca de 2 mil pessoas que foram acompanhar de perto a passagem do sol sobre a linha do Equador A alemã Erika Anna mora em São Paulo há 5 anos e pela primeira vez veio ao Amapá o motivo para ela é muito especial acompanhar o equinócio da primavera momentos antes do evento estava fascinada com tantas novidades amante de astronomia Erika afirmou estar no lugar certo no momento certo acho emocionante os acontecimentos da natureza tudo isto e depois também estou muito interessada na história dos incas dos maias que também já lideraram muito com as estações visitantes visitantes de estados da região norte e do sudeste do país que antes só ouviam falar sobre o equinócio pareciam não acreditar estar no meio do mundo pisar ao mesmo tempo em dois hemisférios cruzar a linha imaginária do Equador que divide o mundo ao meio por volta das 4 horas da tarde e 44 minutos o sol deixou a todos deslumbrados o momento tão esperado foi anunciado por fogos de artifício os olhares ficaram fixos ao mesmo lugar o público de quase 2 mil pessoas estavam encantados com a posição do sol bem no centro da linha do Equador e não bastava estar presente tudo tinha que ser registrado e por que não usar um binóculo afinal quanto mais próximo melhor o detalhe e ainda foi possível acompanhar tudo com o uso de uma luneta por aqui o visitante além de receber a nova estação passou a conhecer um pouco mais do fenômeno e entender porque o dia e a noite tem a mesma duração neste dia durante os 3 dias de evento do Equinócio da Primavera mais de 10 mil pessoas passaram pelo Monumento do Marco Zero o fenômeno passou a ser um dos mais importantes produtos do turismo amapaense é um grande símbolo é um marco do nosso estado nós estamos no ponto estratégico do mundo estamos no meio do mundo isso representa muito para o povo amapaense e hoje o Equinócio da Primavera a comunidade aqui presente as diversas vertentes da cultura da ciência da geografia pessoas de outros estados de outros países aqui presentes nesta quinta-feira a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos realiza mais uma oficina do projeto Diálogos com a Comunidade desta vez ela acontecerá no município de Curuçá a 136 quilômetros de Belém o público-alvo da ação é composto de mulheres trabalhadoras rurais representantes de associações comunitárias pescadores e a juventude a primeira edição foi realizada no município de Marudá e contou com ampla participação da comunidade a programação envolve música dinâmicas de grupo conversa com pessoas que atuam na defesa de direitos e exposição audiovisual a pesquisa sobre a produção musical no Pará que teve início na década de 50 com Vicente Salles foi a base para a primeira edição do livro Música e Músicos do Pará ela foi publicada em 1970 por meio do Conselho Estadual de Cultura para o próximo ano a terceira edição deve ser publicada e traz novidades quem tem mais informações é a repórter Caroline Guimarães é isso mesmo Marcos o livro Música e Músicos do Pará é baseado na pesquisa musical de Vicente Salles está em sua terceira edição sob a coordenação do professor João Narras professor muito obrigada por conversar conosco é a terceira edição essa obra surgiu a partir de que momento em 1970 nós temos aqui a primeira edição e é uma edição feita pelo Conselho Estadual de Cultura em 1970 interessante que nessa edição o Vicente Salles já coloca os principais músicos em atuação do período da história do Pará como um todo até 1970 e nesse livro nós temos um maravilhoso ensaio chamado A Música Os 400 Anos de Música no Pará um ensaio precioso professor por que continuar a edição mesmo após a morte de Vicente Salles pois não em 2007 foi lançada uma segunda edição pelo IAP e essa edição viria para corrigir e ampliar a segunda edição dele que ele fazia aquilo que ele chamava de microedições Vicente Salles fez mais de 50 microedições edições de 50 100 cópias que ele distribuía nos congressos nas palestras de forma artesanal ele mesmo preparava estas edições então com a morte do Vicente a professora Marina Salles a viúva veio em Belém após a morte já esse ano e no encontro no hangar com o presidente do IAP surgiu a ideia de fazer uma terceira edição trazendo até a atualidade os músicos os grupos e as manifestações musicais que estão presentes na nossa cena musical paraense e por indicação da família da professora Marina eu fui convidado então a fazer a coordenação dessa terceira edição estou trabalhando com uma equipe e agora vai entrar o povo do rock o povo do tecnobrega o povo do choro todas as pessoas que estão fazendo o trabalho assim como o festival se rasgam do rock rio guamá e outros eventos outros que já estão de certa forma colocados na comunidade musical os jovens que estão me ajudando estão me trazendo muitos novos músicos nós colocamos à disposição um endereço na internet que vai ser colocado aí na tela nesse endereço os músicos os dirigentes de grupo podem preencher esse formulário online assim como no e-mail música e músicos do Pará arroba hotmail.com podem entrar em contato conosco todos aqueles que estão trabalhando com música compondo cantando tocando escrevendo arranjando produzindo que dirige os grupos que tem manifestações musicais das mais variadas ordem boi pássaro tudo que for música entre em contato conosco e nós queremos ampliar esse livro até a atualidade sempre com o olhar que o Vicente tinha que era um olhar amplo um olhar 360 graus que ele tinha da cultura um olhar de transformação daquilo que está para esses produtos acadêmicos para esses produtos como um livro que sempre ele quis colocar à disposição de todos muito obrigada professor por suas informações Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias e as inscrições de artistas para esta terceira edição acontecerá até o dia 5 de novembro deste ano o formulário online você encontra na página do Instituto de Artes do Pará na internet começou ontem em todo o Brasil a Primavera dos Museus o evento acontece simultaneamente em 884 museus brasileiros aqui em Belém várias instituições participam da semana e o Museu de Arte Sacra tem uma programação especial Durante essa semana os museus de todo o Brasil estão de portas abertas para o público e além das exposições permanentes oferecem uma programação especial a sétima edição da Primavera dos Museus tem enfoque na cultura afro-brasileira O museu guarda aspectos elementos importantes da nossa cultura dos nossos antepassados que não estão perdidos no tempo fazem parte do cotidiano do hoje e nós somos resultado dessa mistura de raças de etnias de culturas estamos formando num processo lento gradativo mais sólido nossa própria cultura cultura brasileira mesmo Mais de 800 museus de todo o país oferecem programação especial neste período no Pará todos participam no Museu de Arte Sacra acontecem conferências e recitais É uma programação muito específica especial e bonita porque a gente aproveitou este momento para também mostrar ou celebrar os nossos 15 anos da criação do Museu de Arte Sacra dia 25 haverá uma conferência também 19 horas da professora Sara Derenji sobre a importância do Museu de Arte Sacra para a história da cidade 15 anos depois e após a conferência dela também haverá um recital de música clássica erudita para que nós possamos não só ouvir algo da história mas contemplar também numa bela audição o que a música nos favorece e nos ajuda a compreender o nosso ser estar no mundo E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música